Hoje nós vamos fazer um super desafio de desenho com... ROLETA MISTERIOSA DE YOUTUBERS! Youtubers? Sim, Youtubers! Comenta aí os que vocês conhecem! Felipe Neto, JazzGhost, Robin Hood Gamer, Impostor do Among Us Esse aqui não é um Youtuber, mas é um impostor Lucas Neto, JPPLAYS, Impostor, Beto Gamer, Impostor de novo Gatulha Ótico, Enaldinho, TexHS, Clapton, Impostor Olha, esse aqui é o mais bonito Imagina qual seja É óbvio que é o impostor do Among Us, poxa E aí, Sammy, qual é o seu Youtuber favorito? Olha, vou ser sincero, eu conheço você, já ouvi falar do Felipe Neto Mas eu não conheço nenhum outro Isso aqui é porque ele é um BOOMER BUUU Não conhece o Robin Hood Gamer Robin Hood Gamer? E galera, o Boomer aqui nunca vai entender Ah, a gente esqueceu de falar Esse vídeo contém torta na cara É, como vocês verão agora Nós vamos pensar o desafio agora Gato Galáctico Fala pessoal, eu sou o Gato Galáctico Sami Galáctico E hoje galera, temos esse incrível desafio E vamos começar agora Porém, eu sei o que vocês estão pedindo Vem cá, Lipe Lipe Galáctico Nosso host Parabéns, Lipe Galáctico Cada vez mais cativo aqui nos desafios de desenho Mesmo que ele não desenhe Ei, eu escutei, tá? Nada não, nada E você, Lipe? Qual é o seu youtuber favorito? Qual é o seu youtuber galáctico favorito? Começa com L e termina com E Lauro Casteles É, pode ser É Lipe! Boa! Só quem? Eu sou um youtuber É verdade É, tá de calor Vamos para o primeiro desafio Roleta misteriosa Vai lá Lipe com aquele sorrisão Eu vou girar então, hein? Vai lá Preparados? Uhum I want to go Girando a roleta misteriosa do Gato Galáctico Qual youtuber vai cair? Robinho de Gamer Enaldinho Enaldinho TexHS Beto Gamer Lucas Neto Felipe Neto Lipe Galáctico Quem sou esse? O Lipe Galáctico nem tá na roleta De tão youtuber lixo Ei Não conheço ninguém Vamos lá Ó, tá parando, tá parando Olha aí, tá parando Vamos lá Tá parando Ih, vamos ver quem é Vamos ver quem é Vamos ver quem é Enaldinho Boa Vai lá, Samir Você sabe de todos Quem é, Enaldinho? Começa o tempo aí Eu não quero nem saber Ah, eu não sei Vai Preparados? Não Relógio na tela 3, 2, 1 Valendo É muito fácil Desenha um cara com a boca aberta Assim, ó Esse é o Enaldinho Esse é o Enaldinho Ok Ok Entendi Vamos lá É isso, é isso Ó, eu posso dar uma dica Tá? Ele sempre ou quase sempre Está de boné De boné É, é o que tá aparecendo na imagem Vamos lá, vai funcionar Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Ele pode, ele pode, ele pode colar? Pode, pode Ele vai, quer dizer, eu tecido, eu sou juiz Ele pode colar, pode colar Obrigado Pode colar Eu não conheço Isso, ele pode botar aqui esse menininho Ele tá com a boca aberta Mas é, ó, isso aqui Tem certeza que ele não conhece? Não conheço É que tá parecendo que conhece muito bem Parece até que é, tipo assim, teu melhor amigo Conhece bem mesmo Ele tá com uma jaqueta vermelha O meu Reinaldinho tá ficando perfeito, cara É, pois é O meu, então Temos dois tipos de Reinaldinho aqui Incrível Reinaldinho Reinaldinho O nome dele é Reinaldo? É, é, famoso Reinaldo, né? E ele é pequeno? Ele tem um monstro famoso Que é o monstro Zap Zap? Zap Eu lembro do gato Zap O que é isso? O que é isso? É coisa de boomer, ok? Ah, é coisa de boomer O que é o gato Zap? Eu quero muito saber agora O gato Zap era um gato Ele mostrava a vida selvagem na TV Cultura Pode colocar aí, ó, o gato Zap aqui, ó Que legal, cara Puxa, realmente Pode continuar falando sobre o gato Zap Enquanto eu termino o meu desenho Ah, droga Olha, não é querer falar Mas já falando É, tem alguém aí que tá muito na frente Muito mais detalhista E muito mais assustadoramente E parecido com o desenho que tá aqui Cara, eu sou... Conheço Reinaldo Conheço a marca A gente já fez collab É, a gente tá falando de você mesmo Claro, claro que eu adivinho Olha que tava aqui Dez minutos? Ah, dois minutos Eu quero ver energia Eu quero ver Isso Vamos lá Três, dois, um Polichinelo enquanto faz o vídeo Tá bom Não consegue Então só termina e colore Isso aí Até que é isso aí? Ah, é um contorno? Eu esperto em você, hein? Aê Isso é hack, hein? É hack Isso é hack, hein? Isso é hack Eu nem sabia que tava fazendo isso aí no negócio Quer dizer, eu sabia? Eu sou um desenho É, peraí Tá pensando o quê? Eu sou aqui O que é isso aí? É, tem certeza que a cor é essa mesmo? Eu não sei, cara Eu acho que a minha merda tá certa Não, outra pessoa que tá errada Tá? Vamos lá O que é isso aí? Eu não sei o que tô fazendo Será que isso é trapaça? Isso eu acho que é trapaça, hein? Acho que alguém está trapaceando Porque conhece muito mais Além do que está aqui na fotinha Claro, cara Eu conheço tudo Conheço tudo Sei de toda a lore Eu me parava aí Pessoal, eu não conheço esse Renaldinho Me desculpe Eu não me parava aí Eu não desculpo Eu, se eu fosse que tu conhecia Até porque tem que saber Tá trabalhando aqui no Gato de Laje Tem que conhecer tudo, cara Poxa, poxa vida Você conhece tudo, né, Lipe? Eu sou um conhecedor de Youtube Eu sou uma pessoa que eu conheço, assim, fielmente Cada um do que tá aqui, ó Cada um Exato É, Renaldinho com seus vídeos de Game Boy Game Boy? Que isso, mano? Quanto? 30 segundos Vamos lá, terminando Eita Vamos lá Ih, se atrapalhou Ficou nervoso Ficou nervoso, voltou É isso Tô, tô muito bem Uau Muito bom Teve alguém que tá apelando ali pro... Como é que eu posso dizer? Pro chefe Vai dar uma pelada ali Mas tudo bem Vamos aqui, vamos aqui Como é que tamo? 10 10 Aê, vamos lá 9 8 7 6 5 4 E vem o 3 Depois o 2 E o... Os dois ficaram perfeitos Muito bom Você fez o gatinho Zap Esse é o Zap? Não é um gato roxo que conta da vida selvagem? Muito bom, muito bom Não é, não é, não é Poxa vida Cara, é só Eu tô na frente de dois aqui Muito emocionado, gente Eu tô emocionado Cara, tá muito engraçado, velho Eu juro pra você, cara Que não foge muito disso, tá? É perfeito, cara Tá perfeito O primeiro Renaldinho que eu fiz É esse aqui Eu acho que tá parecido, né? Eu não conheço O Zap é o monstro, cara Ah Não tem o melhor nome do mundo Mas tá ali Tá ali Tá ali É o Zapera? Vai, mostra o seu Mostra o seu O Zapera Vai, vai lá Olha aí Pessoal, me desculpem Quem é fã aí do... Desse menino aí Esse aí Esse cara aí Mas eu não conheço o sujeito Olha aí Mas eu lembrei do... Gato Tato Da minha infância O monstro todo do Zap E eu achei que era o Gato Zap Então... O Gato Zap é esse aqui, ó A produção vai poder Gato Zap O Gato Zap é esse aqui, ó A produção vai poder Gato Zap Beleza Não, é isso aí Ok Não, tipo... Nada se cria Tudo se copia Exatamente Copiou ruim agora Mas copiou... Mas copiou Não, mas eu digo Se tem o Gato Zap Tem o Monstro Zap Daí daqui a uns 15 anos vai ter o... A polacha Zap Opa Né Que não Sim Exatamente Ok É isso aí Ok Beleza Sim, parece que sim Faltou votação, né Vamos ver a votação A votação Vamos para a produção Rony Temos um voto para Rony Câmera Ronaldo Temos dois votos Vamos para a câmera principal Aqui do meio Qual é? Ronaldo Boa Boa, boa, boa Caramba Não precisa ver o voto, né Eu entendo, eu entendo Ó, mas eu Não vai querer falar nada Mas eu vou no menino aqui Ô Tá Eu vou no menino Samy Por quê? Porque ele foi muito criativo Tá E também por quê? Porque ele foi fiel ao desenho que está aqui Com certeza Isso aqui Com certeza Não, maravilhoso Mas eu ganhei Não interessa A torta vai no Samy Se eu só pegar a torta Ah, a gente esqueceu de falar Esse vídeo contém torta na cara É, como vocês verão agora Cara, isso é muito injusto, meu Eu conheço todos os youtubers, meu Bom, mas é Tudo bem, tudo bem Mas o Samy está no elenco, meu Quem está no elenco Está disposto a levar essa tortada Mas antes dessa maravilhosa tortada Eu quero pedir para todos vocês Se inscreverem aqui no canal do Gato Galáctico Só virar a tela Clica no botão de se inscrever, galera Já deixa o gostei E comenta aí para quem você está torcendo Hashtag Team Rony Ou hashtag Team Zap Vamos lá Samy se prepare Porque essa aqui é a torta do Zap Editor coloca aqui a cara do Zap E do Gato Zap E do Gato Zap também Obrigado Dole uma Dole duas Dole três Parece que você curtiu isso Não Eu apenas Gosto de ganhar Pessoal Vamos tirar a roleta misteriosa E vamos ver o que vai acontecer Preparados Preparadíssimo Vamos lá Samy está bem animado com esse desafio Vamos, 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 vamos vamos, vamos vamos. Qual que vai cair, qual que vai cair? Calma aí... Opa, opa! Impostor! Eu não sei o que que é a rodada impostor... Caraca! pra desenhar a legal né ótimo melhorou muito desafio pra você nessa é muito muito porque você conhece infinitos eu conheço esse daqui e ali tá aqui na roleta tá ok vamos nelson preparados preparadíssimos vamos lá vamos lá começou já caramba caramba vamos lá vamos lá vamos lá o senhor pode me dizer o que esse youtuber faz no youtube só para eu entender senhor senhor samuel esse aqui é ele não fala quem é falar o que ele faz ele faz ele tem um canal ele tem um canal ele ele usa roupas roupas isso é importantíssimo sim senão seria um atentado vamos vamos mais vamos mais que mais ele pisca ele pisca é bom ele respira ele respira percebemos que é uma pessoa viva sim que mais ele também às vezes ele dança mas errado ele dança às vezes e youtuber dançarimos temos aqui é você quer falar um pouco mais eu posso falar um pouco mais continue continue é fale mais pra mim ele fala ele fala e percebemos aí uma coisa que mais ele anda eu acho ele anda assim anda com ele anda de um jeito muito peculiar peculiar sabemos que não é uma pessoa um tanto quanto comum vou partir um pouco aqui com nosso amigo amigo caramba temos dois minutos em percebemos ali que o seu desenho tá um pouco um tanto quanto familiar é o que que o seu personagem faz meu personagem ele joga videogame ele é um gamer né digamos assim ele gosta de videogames então é um gamer né e a ele também gosta de games parece que ele gosta de ele gosta de games ele é ks edu não tá nem aí não não ele gosta do brks edu sim ele gosta do robinho de gamer também mas não é mas não mas não é ele exatamente o que ele mais gosta falando bem sério é para 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 não fala não fala não fala deixa para o próximo bloco aqui já já depois dos reclames do gato galáctico são mães e pais já está nas lojas do livrão do gato galáctico em arte galáctica em leitura desafios de arte muita muita diversão criativa livrão do gato galáctico já está venda nas melhores lojas do brasil voltamos do reclames do gato galáctico onde temos nosso amigo ronaldo com desenho um tanto quanto é como eu posso falar versátil um desenho um tanto quanto original então você tava falando um pouquinho do seu desenho conte mais o que ele faz bom o que esse desenho faz certa forma nada porque ao menos que você queira vender ele como uma nft aí vai valendo ele vai valendo olha percebemos aqui esse personagem faz o que mesmo que você tá falando esse aqui eu vou dar uma dica que vai ficar um pouco mais fácil me dê me dê esse personagem ele também joga ele joga também joga o que joga games cara games games físicos e digitais games digitais games digitais estamos lá contagem regressiva na tela e olha e três e dois o pessoal pintar ele aqui só pintando para só quero pintar meu amigo vai no teu tempo vai não vai não vai na vai na força eu só pintando tô só pintando tô só pintando meu amigo pode pode pintar também já que eu não parei isso aqui eu tenho direito vai bem isso que eu desenhou o seu chefe meio banguela né como assim né ou com banguelinha ou com certeza não não conserta não não conserta que eu quero essa cadeira quer dizer eu quero cara tem mais notas nessa música porque que essa música tá errado tá meia do gás ah era para ter parado o desenho ah bom não desculpa a gente não tinha se ligado nisso mas beleza a gente pode parar quando vocês quiserem é só que já 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 no teu tempo é só essa ah tá bom agora entendi tá não agora tá nossa agora eu entendi quando tu quiser assim agora entendi vamos que que é na tua não tá tranquilo eu já eu já tô parando aliás eu já parei só que percebemos só que que não percebeu aquele menino já parou porra que parou é que esse é o novo conceito de tá parado é você tá parado mas você tá se mexendo mesmo é exato olha lá temos 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 parei já galera parei tá parado já porque a terra tá rodando não tá? se a terra tá rodando a gente não tá parado então ninguém tá parado eu tive uma ideia muito boa pra um filme imagina tipo ele tá enrolando a gente é parece imagina tipo vingadores tá? daí tá acontecendo um monte de coisa tipo de vingadores assim tá explodindo o mundo tá explodindo galáxias etc né? daí tá lá capitão américa, Thor esses caras todos do vingadores assim eles tão explodindo tudo né? e daí tipo eles salvam a terra entendeu? e daí quando eles salvam a terra isso aqui é a minha proposta pra marvel dá um zoom out e a terra é plana e acaba o filme anotaram aí Marvel? imagina cara filme mó sério tipo salvamos a terra imagina todo mundo aparecer assim salvamos a terra daí e a terra é plana e acaba e aí todo mundo tipo que isso meu? o nome disso chama plot twist ai é um baita plot twist exatamente enfim eu tava fazendo isso obviamente pra pô você fez o gato galáctico ou quem meu? pera aí vamos revelar pô você fez a versão de agora, tá ligado? não é nem um a desenhar, não é nem um lixo pô não, beleza agora eu vou tomar tortada senhoras e senhores vamos lá pessoal eu fiz um youtuber esse youtuber é o astro o gato galáctico gosto do astro ele é um gamer ele vive jogando comigo juntamente com o gato galáctico com o rony no canal do gato galáctico games eles ficam jogando minecraft ficam jogando among us impostor oh impostor galera roblox e eu decidi fazer ele pra homenagear eu tinha feito ele mais gordinho mas daí eu sabia que eu ia ouvir alguma coisa hoje na hora da gravação então eu decidi fazer ele um pouquinho menos gordinho porque ele sabe que eu vivo chamando de gatinho gordinho e tal porque eu acho fofo mas ele não gosta é isso gosto do astro acho ele muito simpático samuca o que você desenhou aí eu desenhei desses aqui não conheço mas eu conheço esse que tá aqui olha ele aí ó o rony muito bom muito bom muito bom e com a roupa de agora o rony é horrível caramba o rony é ao vivo o cara acabou de desenhar uma caricatura ao vivo do que tá acontecendo agora é óbvio que ele merece uma tortada por isso né o que? exatamente não vamo 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 no certo qual é o certo? como assim? o certo é... vamo ter votação? vamo ter né? só pra dizer que não foi né? a produção droga Samuca temos um voto temos câmera principal quanto... quantos votos? Samuel yeah Samuca dois votos Samuel três votos o cara do megafone eu voto o meu voto vai para quem? vai para rony nada para não perder o emprego é coisa de... é coisa de... mas... mas eu... ei vou pegar a tortinha valeu pessoal valeu produção obrigado pela já vai se despedir? não já tá indo já? não pode deixar que eu... eu esquento o banco Patu ei... vamos eu quero nada aí coisa boba olha que lipo hein o que que tu quer? não, não, não dá pra mim? ah é pra tu né? tá certo, tá certo, tá certo, tá certo vamos lá preparado? vamo lá é ritual se isso aqui não faz não dá certo entendeu? coisa que é assim ó vira pra cá isso a gente desenha um rostinho parei que faltou faltou a boca faltou a boca é assim que você desenha? isso aqui é arte rapaz, tu não entende isso é arte entendeu? faz um bigode vira pro lado não isso coisinha isso assim deixa eu desenhar é bigode assim de respeito vira pra lá isso, olha coisa linda coisa maravilhosa agora eu vou deixar contigo pra dar aquela... entendeu? obrigado, eu gostei 3 3 2 1 tá bom tá maravilhoso tá aqui a família obrigado como você se sente? doce faz sentido vamos pro outro desafio 1 é assim uma vez que você venha outra vez que você perde mas a torta fica presente vamos para o terceiro desafio de hoje Lipe por favor rode a roleta misteriosa agora vai ser no modo Kung Fu roleteiro quero ver isso ok? mal posso esperar é com sovaco calma aí, calma aí eu passei desodorando é 1 é 2 e... girou e funcionou agora não vai parar nunca mais exatamente só porque foi de sovaco é... a sovaqueira poderosa tá? vamo lá tá vindo, vai conseguir enquanto isso ei tá? vamo lá vamo, vamo, vamo vamo ver quem vai cair 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 que? tex hs caro velho tex hs mas antes disso realmente se inscreve aqui no canal do gato galáctico galera deixa o gostei do vídeo compartilha valeu vamo desenhar o tex hs pera 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 porque... eu decidi mudar aqui um pouquinho que isso? eu sou juiz? tem que respeitar o juiz vamo de... Robin Hood ok vamo de Robin Hood Gamer tempo, produção, vamo lá mas que isso? desenha um rapaz de cabelo, bebê Robin Hood ah, já sei ele é da família arqueira vamo sério tem um ladrão e um arque e flecha isso, ele tá do... 3, 2, 1 vamo 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 tá no caminho errado quando de repente tá o quê? No caminho certo. De vida, é isso? Hã? Caminho de vida, você diz? Eu diz o caminho da loucura. Mas pode ser caminho de vida também. Caralho, eu pisquei aqui quando de repente... Eu não consigo enxergar a cara do Robin Hood Gamer. Imagina se você conseguisse me enxergar. Não tô fazendo qualquer coisa. Não, tô vendo a tua qualquer coisa aí, tá ruim. Nossa, tá péssimo. Ei, Robin Hood Gamer. Eu vou entrar no canal dele pra ver depois, porque eu tô curioso pra ver. Como que é esse cara? Eu sinto muito orgulho dos meus alunos. Quem? Nós? Vocês dois. Seus alunos? Ou vocês se esqueceram que eu sou o mestre? Ai, meu Deus. Dois minutinhos, vamos lá, vamos lá. Eu quero ver agilidade, eu quero ver energia, eu quero ver cor nesse desenho. É, vamos lá. É um, coloriu. E dois, subiu. E três, fez a curva. E quatro, finalizou. E vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Quero ver cor nesse negócio. Vai ter, vai ter, vai ter. Cor nesse negócio. Eu quero ver cor nesse desenho, desenho muito louco. Cada um na sua forma. Ele ali parece que não entendeu o que era fazer. Mas esse aqui pirou de vez, e sei lá o que tá acontecendo aqui. É o Minecraft do arqueiro, do que lá. Pera, pelo menos eu desisto de entender o que o Ronaldo tá fazendo. Cara, a família arqueira vai entender, cara. Família arqueira? Só ela, né? Só ela. Essa aqui, galera, isso aqui é pra família arqueira. Esse desenho é pra família arqueira, que muitos são miaus, por sinal. Então são famílias aí que colaboram. Por isso que eu tô homenageando aqui a família arqueira. Se é sou miau, é time lipo. Então assim, ó. Ei, como vocês. Vamos lá, temos o quê? Temos problemas. Entendi. Não vem botar culpa no aparelho, não. Não, não, não. E fala, admite, é bom às vezes, eu sou puro. Ó, 30 segundos, escutou a produção? 30 segundos. Relógio na tela, 30 segundos. Estamos pra finalização do desenho. Quando de repente, olha a Samy, pegou um pouco do lápis ali, começou a rabiscar ligeiramente com um tom de verde. Quando de repente temos aqui, Ronaldo com sua agilidade barra delicadeza, que entregamos um pouco, um pouco a mim. Ah, oito, sete, seis, cinco, quatro e três. Ah, não. Eu também desisti, mas eu queria fazer um capuzinho aqui. Tá bom, tá ótimo. Caramba. Tá ótimo. Vamos lá, tentei. Deu pouco tempo. Deu bom, deu bom. Eu acho que foi bom. Olha, vocês, pra alunos, estão muito bons, tá? Me desculpem, pessoal. Qual era o nome da floresta do Robin Hood mesmo? Sherwood. Sherwood, cara. Pô, floresta britânica, meu. Ó, pô. Eu acho que eu vou comentar. Tá, mas... Sherwood. Também Sherwood aqui, ó. Não é Sherwood no Minecraft, cara, mas é Sherwood. Sherwood. Já entendi, já entendi, já entendi, já entendi. O que você tá fazendo aí? Não, você até estragou o desenho. Você estragou. Uau. Sabe como você não entende o desenho e daí tu fala uau? E daí não entende nada mesmo? É, só faz, só pra puxar saco, sabe? Uau. Parou, 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 parou. Parou aí, parou, parou. Se você não parar, não parou. Não parou, cara. Você dormia aqui. Parou, 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 parou. Tá, mas cinco minutinhos, mas pô, cinco minutinhos. Tá, e aí? Quem é que vai apresentar primeiro? Eu não tô desenhando ainda. Vamos lá. Opa, é isso? Tá bom. O que foi? Eu vou apresentar o meu Robin Hood. Deu pouco tempo, mas eu tentei homenagear os miaus e a família arqueira com um desenho Robin Hood na floresta de Sherwood com um cliperzinho atrás, só pra boas memórias. Muito bom. Só pra saudades, saudades Robin Hood 2019, 2020, é isso. É isso aí. Pessoal, não conheço... É, sei, 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 desculpa. Não, não tem desculpa. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Só mostra. Só mostra. Vai. Eu fiz o Robin Hood aqui. Ficou maneiro. E eu vi que ele tem cabelo verde. Cadê? Tá aqui. Ou não. Tá aqui, cabelo verdinho. Tá aqui, aqui, ó. Ah, não. É amarelo? Eu não sei. Mas família arqueira aí, que sei lá, cara. Desculpa, não conheço, mas vou tentar conhecer, tá bom? Galera, não se preocupem. Eu senti um dó dele agora. Eu conheço. E pelo Sammy aqui, eu conheço. Eu vou tentar conhecer. Foi um Robin Hood da academia, né? Ok, votação, senhoras e senhores. Temos produção? Rony. Rony, temos um voto para Rony, menino da câmera. Samuka, temos um voto para Samuka. Câmera principal, como é que temos? Rony. Rony, nem certeza do seu voto? Não. Não. Samuel. Samuel. Tem certeza do seu voto? Olha, eu vou decidir aqui. Não, eu vou decidir coisa boba, coisa mínima, tá? Eu acho que a votação fica para o Samuka querendo muito votar no Rony, porque assim, eu acho que ele botou carinho no desenho dele, entendeu? Mas vamos. Valeu. É isso aí. Temos um vencedor aqui. Samuka ganhou. Ok. Valeu, Robin Hood. Senhoras e senhores, antes dessa tortada, queria pedir novamente a todo mundo se inscrever aqui no canal. Comenta aí novos desafios que a gente pode fazer. Também comenta quais são os youtubers favoritos ou menos favoritos. Comenta aí o que você acha dos youtubers em geral. Eu espero que eu tenha ganho o voto de vocês depois dessa. E agora, bora para a torta. Não, não, não. Sem fim. É só vou marcar aonde tu vai, tá? Você fica com o narizinho. Narizinho. Isso. Coisa que dá aquela marcadinha. É aí, ó. É aí. Certo. Tá bom? Tá bom? Isso. Mas vai na, vai na, vamos. Vamos lá. Três, dois. E dale. Último depoimento aí, que parece. Último depoimento? Ah, tá. Família Arqueira aí, né? Que é o pessoal do... Falou, amor. Vai, 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 vai. Eita, serve um pouquinho, serve um pouquinho. Obrigado por tudo. Até a próxima.